Olá, tudo bem com vocês? E aí, tiveram uma boa semana? Na correria, né, gente? Estamos precisando matar um leão por dia. Aliás, não é nenhum leão mais, é 100 leões por dia, né? Mas, se Deus quiser, logo, logo, nós estaremos numa fase bem melhor nas nossas vidas, com certeza. O que não podemos é nos desesperar e temos que ter fé. Sempre fé de que realmente as coisas vão mudar. Bem, hoje o nosso programa, o Joela por Elas com Maraliz no TV Cidade, vai falar a respeito de penteados. Penteados de cabelos. Penteados para festas, para eventos, casamentos, né? Tanto serve para noivas, madrinhas, ou algum evento que vocês tenham à noite e precisem ter, assim, o visual um pouco mais elaborado. E hoje eu estou aqui com um convidado que eu fiz muita questão de trazer no programa. Eu tinha muita vontade de fazer esse programa com ele. Porque ele é fera, gente. Ele é fera no que ele faz. Vocês vão ter a oportunidade de ver isso durante o programa. O nome dele é Moisés, Moisés Castro. Olá, Moisés, tudo bem com você? Tudo, joia, Mara. Moisés, olha aqui, eu quero que você converse comigo, mas, ao mesmo tempo, você converse com todos os nossos telespectadores. Eu tenho muito prazer em tê-lo aqui. Eu estou sabendo do seu trabalho, que o seu trabalho está sendo divulgado e está crescendo muito aqui no nosso Guarulhos. E, nossa, é um prazerzão estar com você aqui para fazermos três penteados que nós vamos fazer. É, nós vamos fazer três penteados. Um solto. Um semipreso e dois presos. Gente, olha isso. Na verdade, penteado passo a passo, né? Vou mostrar a técnica de pentear. Porque o que mais importa num penteado, ou para aquelas pessoas que querem aprender a pentear, é aprender a técnica. Depois que a pessoa aprende a técnica do penteado, ele consegue desenvolver qualquer penteado usando a própria criatividade. Sim, porque primeiro é a técnica, depois é a sua criatividade realmente. Eu acho que isso pesa muito. E eu vou falar para vocês. Ele está fazendo um trabalho lindo, maravilhoso na Caepa, da nossa querida amiga, a nossa querida, mais do que uma defensora, vai, vamos se dizer assim, defensora dos cabeleireiros, defensora de toda essa parte da beleza que nós temos que ter no nosso dia a dia, tanto para festas quanto para trabalhar. A Sandra está fazendo um trabalho muito lindo na Caepa, que é com relação a cursos. E o curso de penteado, quem está dando é o Moisés lá. Mas a gente vai falar mais a respeito disso depois. Bem, Moisés, quanto tempo você já está no ramo? Olha, eu já estou no ramo da beleza, atuando como cabeleireiro já há 25 anos. E eu já faço penteado há mais ou menos uns 20 anos. Nossa, ele começou pequenininho, viu, gente? Eu não vou falar a minha idade, né? Mas eu acho que eu comecei com 5 anos de idade. Então, já tenho 25 anos de profissão. Bem, Moisés, o seu salão está situado onde? Mara, o meu salão, ele fica localizado no bairro do Tremembé, em São Paulo. Fica na Avenida Josino Beira de Góes, número 134. Tudo começou lá naquele bairro. Foi o meu primeiro emprego lá naquele bairro. E lá eu estou até hoje. Então, hoje eu tenho um salão praticamente especializado para noiva. Entendeu? Então, todos os sábados, nós temos duas a três noivas lá no meu espaço. Então, um espaço voltado mesmo. Eu me especializei em penteado. É igual aqui, né? O Espaço da Beleza também acabou... Nós acabamos vendo a necessidade da clientela e a necessidade muito grande de ter pessoas que façam penteados, elaborados, tal, para noivas, né? Para eventos, assim, um pouco mais elaborados, né, Moisés? É, é assim, no decorrer desse tempo, eu fui analisando que só 30% dos profissionais da área da beleza, eles trabalham com penteado. É verdade. Eles têm uma dificuldade tremenda. Então, isso é um nicho de mercado muito grande. Então, quem trabalha com penteado e com noiva acaba tendo muitos clientes. Então, as pessoas reclamam muito, falam muito de crise nesse país. Mas existem ainda uns nichos no mercado que os profissionais podem aproveitar. Claro. Mas, para isso, eu acho que a pessoa não deve desistir. Ela tem que fazer um curso. Ah, não foi legal, não aprendi. Faça outro, faça outro. Não pode parar nunca. Eu acho que a nossa profissão... Continue estudando, porque a nossa profissão... Sim. A gente nunca para de aprender e estudar. Isso, exatamente. Porque é uma profissão que muda. Todo dia tem novidade. Sim, com certeza. Sem contar que, quando você pega uma noiva, você pega a família também. Então, tem a mãe, tem as madrinhas, tem a daminha. Então, você nunca para realmente de trabalhar. Tem sempre o seu dinheirinho, a sua fonte de renda. Bem, agora nós estamos aqui. Eu vou apresentar a vocês a nossa modelo. A nossa modelo é a Fernanda. Da Fernanda, que ela faz parte aqui da equipe do Espaço da Beleza. Mas, como ela é tão linda, lindona, eu pedi para que ela fosse modelo hoje para os penteados. Tudo bem com você, Fernanda? Tudo ótimo. Está nervosa? Um pouquinho. Mas, é assim mesmo, Fernanda. A única coisa que você tem que fazer é dar esse sorriso lindo que você já tem. Está bom? Bem, e obrigado por ter aceito o convite. Está bom? Então, vamos lá. Dá para fazermos, então, três penteados? Sim. Três penteados. Três penteados. Então, eu vou fazer o primeiro penteado, semi-preso, eu desmancho, aproveito o mesmo modelo, faço um outro penteado e depois eu finalizo com esse cabelo todo preso. Então, sabe por que isso, gente? Porque ele tem a manha de fazer, em 15 minutos ele faz de um penteado para o outro. É 15 minutos o penteado que ele demora para se elaborar o penteado. É impressionante, vocês vão ver. Agora, eu quero pedir a você e a todos vocês aí, um minuto para os nossos intervalos comerciais e voltamos já já. Não saiam daí, o programa está interessantíssimo hoje. Fiquem aí. Espaço da Beleza Mara Liz, transformando você em uma linda mulher. Um novo conceito, com muito luxo e espaço moderno. Depilação, manicure, maquiagem, estética, cabelo e dia da noiva. Espaço da Beleza Mara Liz. Espaço da Beleza Mara Liz. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugena Machado da Silva com Avenida São Bento, em Vila Galvão. A melhor pizza é da Rodrigo Lúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto. Ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Na Sonhos Decor, você encontra peças de móveis provençais para todos os ambientes do seu lar. Estilo, riqueza de detalhes e bom gosto garantem a melhor decoração. Linha especial para festas e buffet. E os preços são os mais atraentes. Venha conhecer nossa loja de fábrica no Anel Viário, em Torres de Bagi. Sonhos Decor, para uma decoração sonhada. Bem, gente, retornando ao quadro Ela por Elas com Maraliz no TV Cidade. Hoje, com o nosso convidado, Moisés Castro, o expert, o melhor em penteados na atualidade. Ele está assim, ele tem uma facilidade muito grande. Então, Moisés, o que você vai fazer agora no cabelo dela? Mara, a nossa modelo, a Fernanda... Desculpe, Moisés, mas eu tenho que perguntar isso para você. O que você fez antes do penteado? Lavou, escovou, preparou. Porque a preparação é fundamental para o penteado. Certo. Eu peguei a nossa modelo, a Fernanda, lavei o cabelo. Certo. Fiz uma escova. Certo. Depois eu enrolei esse cabelo todo com o Babyliss. Certo. Aplicando, separando mechas. Aplicando o hairspray na mecha e enrolando com o Babyliss. Certo. Depois que eu enrolei com o Babyliss, eu fiz uns bucles, que são os olhinhos. E deixei preso por meia hora. Agora eu estou soltando esse cabelo, soltei esse cabelo. Esse cabelo já está totalmente ondulado. Porque o cabelo dela é um cabelo liso. O cabelo dela é um cabelo liso. Inclusive você faz progressiva, não é? Então a elaboração foi feita para o ondulado, né? Para o ondulado. O cacheado. Certo. E agora eu vou fazer um penteado semi-preso. Certo. Esse penteado semi-preso, ele fica muito bem para uma noiva. Certo. Também pode ser usado para uma madrinha. Certo. Uma noiva que venha casar em um sítio, ele vai ficar muito bem para essa noiva. Realmente fica muito bacana, porque é uma coisa mais natural. Ok? Passo a passo, separo a mecha, coloco o grampo na mecha, faço o giro e já vou montando o meu penteado. Ok? Eu gostaria que todo mundo que está assistindo a esta hora acompanhasse. Gente, olha isso, gente. Acompanhasse. Olha a facilidade. Porque penteado é técnica, então você coloca o grampo, faz o giro e prende. Ok? Olha a facilidade. Hoje, Mara, para mim, depois de 25 anos de profissão e 20 penteando, é tudo muito mais fácil. Mas quando eu comecei, quando eu fiz o meu primeiro curso, eu achei que eu nunca ia pentear na minha vida. Certo. Então, eu sempre gosto de falar isso para os profissionais desta área, alguém que estiver assistindo, que se você tem esse sonho de aprender a pentear, não desista, não desista, lute por esse sonho. Com certeza. Com certeza você vai ter sucesso. Porque penteado você tem que ter uma técnica e treinar bastante. Bem, eu sou meio suspeita, né, Moisés, de falar dessa profissão. Porque eu falo, eu já estou há 45 anos, eu comecei cedo, viu, gente, também. Eu gatinhando, eu já fazia cabelo. E essa profissão me trouxe tudo na vida. Ela me trouxe realmente estabilidade. Eu me tornei uma pessoa, graças a Deus, bem-sucedida, vamos dizer assim. Porque é uma profissão muito bonita. É uma profissão limpa. E você tem condições de ter muitas pessoas ao seu redor. Você tem muito conhecimento com as pessoas. É incrível. Olha como já está ficando lindo, gente. Está dando para vocês perceberem aí? Olha só, pessoal. Coloca o grampo. Certo. Seguro na mecha, o grampo vem por baixo. Faço um giro para dentro e prendo. Ok? Mais uma mecha lentamente. Gostaria que todos acompanhassem agora. Olha só. Vou fazer bem devagar. Para que as pessoas que estão em casa agora consigam acompanhar comigo. Olha só. Isso porque os cabelos agora, né, Moisés, eles são mais despojados, né? Uma coisa meio... Vou fazer novamente. Certo. Ok? Tá? Fazer novamente. Lentamente. Ok? Olha só. O giro. Olha que lindo que está ficando. Muito legal. Muito bom. Mais uma mecha. Olha só. Posição. Faz o giro. Lindo. E prende. Muito lindo. Ok? Ok. Ok. Se vocês não conseguirem, gente, impossível. Porque é muito fácil. É muito fácil. Essa técnica é mesmo muito fácil. Como a Mara já havia dito, eu estou trabalhando no projeto da Sandra, da Sandra Major, lá na Caepa. Você ensina esses penteados, Moisés? Eu ensino essa técnica, eu ensino várias técnicas. Eu não tenho hábito de esconder nada do que eu aprendi. Certo. Porque tudo, quanto mais eu ensino, Mara, mais eu aprendo. Olha que coisa linda, gente. Bacana. O que vocês estão achando aí em casa? Agora nós podemos finalizar esse cabelo. Certo. Ok? Com um arranjo. Com um arranjo. De flores, de rosas, que ainda está usando, não é? Que ainda está usando. Ainda mais agora, que é primavera, que está vindo verão. Isso mesmo, não é? Agora vai ter mesmo com tudo. E começa muito nessa época. Sim, sim. Acontece muito casamento, né? Sim. Muitos casamentos no sítio, né, Mara? Que lindo. Eles gostam muito de casar. Outra coisa que vai usar muito, gente, que vocês podem também explorar, é a pérola, viu? A pérola vai vir com tudo. Então, é uma dica que nós estamos dando aí para vocês. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha que penteado maravilhoso que ele fez em cinco minutos. Tá bom, gente? Olha que efeito maravilhoso. Muito lindo, muito lindo. Moisés, o próximo que você vai nos ensinar, você já vai, no caso, aproveitar a frente do cabelo para fazer algo preso? Como que vai ser? Eu vou desmanchar esse cabelo, né? Eu gostaria de mostrar, eu vou mostrar também uma técnica de como fazer um coque banana em um minuto ou em segundo. Não sei, menos de um minuto. Vou fazer um coque preso, um coque banana. E depois eu desmancho e faço um todo preso. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a FESMA tecnologia em polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A FESMA pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. FESMA, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Mazon Design. Uma loja de imóveis de qualidade e ao alcance de todos os bolsos. Salas de estar, salas de jantar, estofados, artigos de decoração e móveis corporativos. Excelência no atendimento. Fui lá conferir. Na Amazon Design, você tem gratuitamente o projeto do mobiliário. Em qualquer medida. Venha conhecer e se encantar. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3767 Vila Galvão, ao lado da Cantina Giovanni. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M. O único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugena Machado da Silva, com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Lava Jato do Fê. Bem, gente, retornando ao quadro Ela Por Elas com Mara Lins, no TV Cidade. Hoje, com esse fantástico profissional, que é o Moisés, Moisés de Castro, nos ensinando a fazer penteados, né? Então, vamos lá. Moisés, me fala desse agora. Como eu havia dito, agora eu desmanchei aquele penteado, ok? Que dó, fiquei tão chateado, que tava tão lindo. Todo mundo que tá aqui assistindo ficou, assim, meio com dó. É, eu tô até com uma cliente que já quer aquele cabelo para amanhã, então vamos lá. Vou mostrar uma técnica pra fazer coque, coque banana. Então, é muito prático. Eu já desmanchei o cabelo, agora eu vou projetar esse cabelo. Olha só, é um coque banana mais moderno, né? Repaginado. Ele fica com um aspecto natural. Então, Mara, eu projeto meu cabelo a 90 graus. Seguro com a mão. Vou segurar com a mão direita. Aqui, olha só. Venho com a mão esquerda sobre o cabelo, o rabo que eu tô projetando. Faço o giro da mão, ok? E venho desfazendo. Gente, olha isso. Ok. Fantástico. Então... E esse é o estilo retrô, né? Ok. Porque está super na moda. Eu gostaria de mostrar também um pouco esse outro lado, pra gente pegar o desenho aqui do coque, ok? Agora, a posição e colocação do grampo, o primeiro aqui em cima, eu vou costurar a mecha de cima com a mecha de baixo, olha só, pra dar fixação nesse... Que facilidade, Moisés. Gente, fantástico. Depois eu venho fechando este cabelo. Muito legal. Então, em menos de um minuto, né? Eu tenho um coque. Tá vendo, gente? Ele tem as facilidades. Ele tem a teoria de como ensinar para que vocês possam fazer o cabelo com facilidade. É isso que eu falo. É desse profissionalismo, gente, que eu falo. Tá? Porque não adianta você fazer um curso e você fazer só o básico. Porque você tem que ter criatividade pra você ganhar dinheiro. Porque senão você não ganha dinheiro. Olha, ela já tá dando beijinho no ombro, viu, gente? A Fernanda está dando beijinho no ombro. Muito lindo. Parabéns, Moisés. Ficou muito bom. Agora nós podemos ir para o próximo? Vamos para o terceiro. Tá. O próximo penteado que você vai ensinar para que elas possam, em casa, tentar fazer e sair linda, maravilhosa. Mara, agora é o terceiro e último penteado. Eu vou fazer um cabelo todo preso. Tá? Certo. Mexa a mexa com a mesma técnica do grampo na mexa. Certo. E é uma coisa bem prática. Eu vou mostrar passo a passo. Eu espero que todos que estejam assistindo agora consigam acompanhar, aprender, colocar em prática e ganhar muito dinheiro no seu salão. Então vamos lá. Ou fazer em casa mesmo. Ou fazer em casa nas filhas. Isso. A filha fazer na mãe. Ok. Gente, o que importa é ficar bela, é ser bela, é estar bela. Então, projetei a mexa, coloquei o hairspray, vou fazer o giro. Certo. E agora eu vou projetando esse cabelo todo para o alto. Antigamente, Moisés, não era assim. Tinha que ser uma coisa mais elaborada, com enchimentos, essas coisas assim. Eu acho que, com o decorrer dos anos, a coisa se tornou mais eclética, não é? Porque cada uma pode usar o que realmente fica bem em você, sem ter o problema, sem ter aquela coisa de achar que está fora da moda. Mas está tão prático os cabelos agora, eu acho, e são assim, muito fáceis de fazer. Vocês viram que ele coloca, na mecha do cabelo, um grampo e coloca esse grampo, prende esse grampo junto aos outros cabelos, para que forme um volume, né? Para que forme um coque. Olha isso. Exatamente. Que coisa mais linda, gente. Então, eu já vou projetando, né? No caso da nossa modelo... No caso da nossa modelo, é muito bacana, que ela já tem um cabelo com volume. Certo. Se fosse uma pessoa com menos volume de cabelo, eu ia desfiar esse cabelo próximo à raiz, para criar um volume, né? No caso aqui, não precisa, porque ela já tem bastante cabelo, um cabelo com volume. A cor está espetacular, a cor desse cabelo, né? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, né, Fernanda? Muito obrigada. Gostaria de parabenizar você, Mara, por ter feito essa cor maravilhosa, né? Então, é que agora, com essas cores no tons que estão usando, temos que fazer sempre a matização, né? Não é porque você tem a cor que você não precisa estar elaborando e cuidando dela. Então, assim, foi feito a cor e depois a manutenção na matização da cor. Então, ficou um loiro muito bonito, de fato. Ah, ela é bonita. O apelido dela é a bonitona. É a bonitona. Como que é o apelido dela, gente? A bonita. A bonita. Oi, a bonita, tudo bem? Eu estive conversando com a Fernanda, Mara. Certo. No início, eu posso falar aqui. Ela está querendo casar. Oh, meu Deus do céu. O problema é sério, hein? É. Que se ela, com essa beleza, não consegue... Então, ela falou que vai casar, né? Então, se ela resolveu, Mara, que já vai casar, então... Fazer uma campanha. Já estamos com o pacote fechado. Nós já estamos com o pacote do dia da noiva. Está tudo certo. Só falta o noivo. Fechado. Só falta mesmo o noivo. Olha que lindo. Né? Então, vamos fazer uma campanha para quem estiver nos assistindo em casa. Né? Olha só como ficou a parte de trás do cabelo. Onde nós poderemos ter o seu trabalho, os seus serviços. Você está na Caepa, né? Junto lá com a Sandra Major. Isso. Nós estamos na Caepa. Sim. Na rua Manuel de Abreu, número 17, no Jardim Paulista. Jardim Paulista. Isso. Bem, nós vamos falar a respeito da Caepa com vocês, para vocês terem condições de saber onde estão sendo feitos os cursos de penteado. Bem, Moisés, eu quero agradecer a você. Infelizmente, o nosso programa se torna curto. Mas eu quero agradecer a você por ter nos dado essa gentileza de ensinar para todos os nossos telespectadores como se faz cabelos práticos e lindos para eventos. Eu quero agradecer a você. Olha que lindo, gente. E quero dizer que eu estou muito feliz, viu? Por ter conhecido você. Porque você realmente sabe o que faz. É fantástico, maravilhoso. Muito obrigada, Moisés. Mara, eu estou muito feliz de ter participado desse programa. Quero agradecer também pela oportunidade. E conte comigo. Espero ser convidado mais vezes. Com certeza. Para estar mostrando os nossos trabalhos. Inclusive o trabalho que eu tenho lá no Salão em São Paulo e o nosso trabalho aqui na Caepa. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a você. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Foi assim feito com muito carinho, com muito amor. Olha que coisa mais linda que vocês estão vendo. Agradeço ao modelo. Agradeço ao Moisés. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. E conto com vocês no próximo programa. Tchau, gente. Um grande beijo. E aí E aí E aí E aí